Fala galera! Fala galera, beleza? Beleza, como vocês estão? Ó, hoje o Pedro veio aqui em casa, tá? Tô aqui. Quem não sabe é essa minha casa. Tô aqui. É... E hoje a gente vai mexer em quem? Olha lá. O Nera. O Nera. O Nera. O Nera aí, ó, o detalhe. Sporting. 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 Galera, é o seguinte, é... Tá a zoeira toda na internet, né, dos carros de luxo que não tem Bluetooth. É, verdade, verdade. Seguinte, esse carro é da época que o... Esse carro é o mais completo que tem, tá? Esse Uno. É... Tem opcionais que na época era muito difícil do pessoal colocar. Ele tem airbag e ABS. E ele tem o somzinho original. Do kit. O que é esse carro? Esse carro é de 2013. E ele tem o somzinho original, que é do kit Creative. Cara, é engraçado. Ele tem USB. Ele não tem entrada auxiliar. E ele tem, cara, uma entrada pra iPod. Com aquele conector de 16 pinos. Caralho. Só que o iPhone agora tem o conector pequeno. Não dá pra conectar pra tocar o iPhone. Fica tudo dentro do porta-luva. É... O rádio é ruim. A gente não usa mais CD, pendrive, nem pensar. Tudo Spotify, Deezer e caralhada. Então, o que eu fiz? Fui lá, comprei um somzinho, cara, simples de tudo. Mas que tem Bluetooth pra gente poder tocar música dentro do carro. A gente tá... Meia boca. Meia boca. A gente tá com o carro faz um ano. E faz um ano que a gente só escuta rádio nele. Porque não tem Bluetooth. Então, o Pedro veio aqui em casa hoje. A gente vai colocar o som. Vai trocar as lâmpadas do ar-condicionado que estão queimadas ali do... Como chama aquilo? Jimmer. Não sei. É o... A luz do ar-condicionado. A luz do controle do ar-condicionado. E vamos tentar instalar câmera de ré no carro. Isso. Ah, e outra coisa. Ontem apareceu um comentário no... Num vídeo velho aí. Vídeo antigo já. O cara comentou que... Um país talentoso e filhos desse. Eu não sei se eu entendi muito bem. País talentoso. Mas eu acredito que ele esteja falando que meu pai é talentoso. Porque ele tava fazendo umas gambi lá. E... Que eu não tenho talento. Então... Vamos foder o carro do Flávio. Porque eu não tenho talento não. Vamos mexer nessa porra. Ó, eu deixei dentro do carro. Cara, o carro tá bagunçado. Tá sujo. Só vou levar pra lavar depois que a gente fizer isso. Eu separei um monte de ferramenta. Umas coisas nada a ver. Tipo uma espátula ali. E eu vou ali dentro mostrar pra vocês o que a gente vai instalar. Tá? Bom. Tamo aqui dentro do meu escritório. Quem me conhece, conhece. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Flávio, tem sete anos. Tem sete anos. Tem bonequinhos. Isso. Tem jogos de play aí. Então vamos lá. Meu celular a gente não vai instalar lá. Apesar da gente usar. Essas aqui são as lâmpadinhas. As lâmpadinhas. As pequenas micro lâmpadas que vão com o controle do ar-condicionado. E esse aqui é o famoso retrovisor gigantesco, né? Que a gente vai instalar lá na película ainda. Ele é grande demais. E detalhe, tá? Ele tem câmera frontal. Então ele grava. Esse é o som da Positron. Que é tudo isso aqui. Que é minúsculo. Ele tem rádio, bluetooth, usb. Não tem entrada auxiliar. Tá? E aqui tá... Ele não sai à frente. Ele não sai à frente. Aqui tá a câmera de ré. Que vai lá junto com o retrovisor, tá? Só pra comparar... Tá. É, pega o celular. É um iPhone... É um iPhone 11. 11. Tá pegando. Tá pegando um pouco. Mas acho que foi agora. Esse aqui é um iPhone 11. Tá. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Dá dois iPhone e um pouquinho. Então, isso é muito grande. É grande, é grande. Vai ficar lindo no... O legal é que ele é muito leve. É levinho. Ah, ele prende no próprio... Ele prende no retrovisor, mas tem as presilhas aqui também, ó. Você passa o pãozinho no retrovisor... Onde você comprou isso? E passa essa presilha no mercado livre. Acho que eu gastei 200 reais. Com o quê? Isso e a câmera de ré. Juro? Juro, é baratinho. 250, talvez. É azul mesmo. É azul mesmo? Sim. Acho que é pra não dar muito reflexo. Tá. É igual ao... Aude BMW, não sei o que é azul. E é isso, galera. Vamos lá fuçar um pouquinho agora. Já que a gente não tem talento, vamos fazer merda. E aí, com alguma coisa eu puxar pra frente aqui. Eu acho que não tá dando o contato suficiente, sabe? Na época que você roubava a rádio, você era mais rápido do que isso. Não é, mas foi bom. Bom dia. Esse lado aqui. Seu pandiquinho. Ó, tô escutando o barulho das travinhas. Tá gravando já? Tô. Então, seguinte, galera. Vamos lá. Esse aqui tem... Deixa eu jogar tudo pra cima o volante. Mas esse não tem... Olha, não tem... Ele tem... Tem frente pra trás. Não tem pra frente e pra trás, né? Ele tem... Cara, eram opcionais. O cara pegou quase tudo completo. Só não é mais completo porque tinha um volante, acho, laranja. Nossa, que horrível. É, tipo essas cores aqui que... Mano, uma bosta essa tinta, ela vai saindo. Mas é tipo essas cores aqui. Galera, é o seguinte. Pra soltar esse rádio, ele tem... Ele tem dois buraquinhos de cada lado, tá? Dentro desses buraquinhos, ele tem uma travinha. Chega mais perto com o microfone, Brock, só pra ver se dá pra ouvir. Ó. Ele tem uma travinha aqui. E em cima ele tem outro. O negócio é... Você tem que encaixar de um jeito... Que abra as travas e você consiga puxar o som pra frente. Então, faz o seguinte. Pega os dois, pega os outros dois. Vem do outro lado. Boa. Você tem duas mãos, não tem? Tenho. Veja, só grava com as duas mãos e faz o esquerdo. A mesma coisa que saiu fora. É, não, acho que nenhum deles tá destravando. Então, na verdade, você tem que pôr pra dentro, tá? Como? Assim. Assim. É, pôr a chavinha pra dentro. Assim, né? Ou não? Só ver o que eu acho. O quê? Que não tá dando uma profundidade? Será que tem que ser um arame? Você tem arame? Não. Arame, não. Olha, tem até uns bagulho aqui, ó. Tem, porque é, porta óculos, porta óculos, retrovisor, retrovisor, retrovisor pra ver as crianças lá atrás. Olha lá, que da hora. Viu só? O linha é completarço. É, incrível. O linha é completarço, tá sujo. Tem uns detalhezinhos pra fazer. A gente vai levantar esse carro. Suspensão bate. Suspensão tá batendo um pouquinho. Que é Uno, né? A gente vai, vai, que Uno que a suspensão não bate. Cara, vai ter uma série desse carro aqui no canal. Vai? Vai. Talvez demore um pouco, porque pandemia e tal, dinheiro, mas a gente vai comprar as peças. E eu e o Brock vamos montar esse carro. Mas a gente não tem talento. Não. A gente é curioso. Não vou falar o que a gente faz com curioso também. Não. Tá. Então é isso. Preciso de sua ajuda agora, Pedro. A gente come... Bom, galera, quatro horas depois... Para, foi cinco minutos, filha da puta. Ai, ai. Saiu o som. Esse lado aqui também... É assim mesmo, é só... É, é, força, não é jeito. É mesmo, nesse caso é? Não. É, é, é assim. Bom, tá aqui o rádio que nunca saiu daqui, pelo jeito. É, pela cor. Ai, ai. É igual. É igual? Solta aí a antena. Galera, isso é o conector da antena, tá? Ai, ai. Tipo, fica diferente, hein? Não, é igual. O conector da antena é igual? Tem. Segura o... A canela. Deixa essa porra cair lá pra dentro, hein? Nunca mais enfia a mão ali pra pegar. Não, eu enfio assim, eu faço. Tá. Ai, que enfia. Ai, broque. Enfia. Tá. Quer um mega negocinho que quebra? Galera, quebrei dois desse aqui, ó. Vou puxar o som pra fora. Marrão e preto. Marrão e preto. Cara, eu quero mostrar aí. Olha a cara do... Deixa eu mostrar pra vocês a cara do Brock. Porque tá engraçado. A tosse fodida que há seis semanas não passa. Mano, vai ser flareless. Deixa eu tentar aí. Vai ser flareless isso aqui, velho. Não, já tá liberado, já. Só pôr pra cima pra ir. Não, já tá liberado, já. Só pôr pra cima pra ir. Eu acho que essa trava também nunca saiu da minha. Não. A chave quebrou. Peraí, peraí, peraí. A chave de gente grande. Isso. A chave de gente. Mano, só que acho que Philips não é bom, né? Não, né? É. Pega aí na ferramenteira pra nós, Brock. Qualquer uma das três. Acho que a de baixo é melhor. É, nessa daí vai ter uma chave feia. Poxa. Aqui não. Tem. Não, esse não. Ainda não. Ah, tá na ponta aqui já. Pronto. Tem um Taco Beach. Porra, essa coisa aqui é boa, hein? É. O estilete. Não. Sem estilete. Tem nada. Estilete. Sem leite. Vamos falar que eu sou... Como é quando a pessoa tem coisa com nordestino, Brock? Quando a pessoa não gosta de... Porque é homofóbico de nordestino. Chinofóbico. É. Vamos falar que eu sou chinofóbico. De tanto que eu imito nordestino. Homofóbico de nordestino. Não, ele tem uma travinha aí mesmo. Você tem que empurrar e pôr pra cima. Tem, mas é dos dois lados. É. É um plug só aqui. Ah, é um plug só? Por isso que a gente não tá com o som de tirar? É. Porque aí tem que soltar os dois alantins. Hum, tá aqui. É que o problema... É o espaço, né? O carro é pequeno, você é grande. Não, o problema é que o fio é curto. É. E aí, você não tá em posição pra pegar no fio aqui. Ai, pega no fio. Ai, no fiozinho. É o de lera. Aí, ó. O fela de uma puta. Tá. Tá, agora isso dá tchau pra essa... Por que você pôs os plug de guarda aqui? Foi pra gente saber qual que era o lado, mas ali não tá indicando. E agora? Como você sabe qual é qual? O outro lado. Você não entende do som? Não. Ó. Confere comigo, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Mostra aqui, ó. Ó a câmera. Ó o microfone. Microcone? É. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Seguinte. Vai. Isso aqui é aquele padrãozinho, né? Dezesseis vias que fala, né? Se você perceber, se você prestar atenção, como qualquer pessoa que não seja daltônica... Que não seja o Flávio. Você tem. Eu não sou daltônico, tá, gente? Dois verdes. O Guilherme é. Certo. Dá uma fotinho do Bicampolinha agora. O Guilherme é daltônico? É. Dois verdes. Aham. Dois brancos. Dois cinzas. E dois roxos. Ok. Certo? Certo. Aqui a gente tem um de cada cor. Ok. Certo? Esse aqui provavelmente é energia, né? Esses aqui. Ah. Negativo. Positivo. Certo? Pós-chave? Pós-chave é uma maranha. Aham. O azul é antena. Ok. O laranja eu não lembro. Ok. Então aqui é positivo e negativo. Se você olhar tem uma faixa preta. Esse aqui provavelmente é o de áudio. Positivo e negativo de um alto-falante. Positivo e negativo de outro alto-falante. Positivo e negativo de outro alto-falante. Positivo e negativo de outro alto-falante. E agora se a gente ver aqui... Isso. Ah, já achei já. Então, o lado certo. Viu como é fácil? Sim. Tá indo aqui. Eu quero conectar. Não, você já jogou. Tá brincando com essa cara. Pedro. Devolve meu chip, Pedro. Olha lá. O que é aquele plug? Não sei. Não faço ideia. Cara, por que sempre nos carros tem um plug que ninguém sabe o que é? Esfrega o microfone em cima mesmo. Você olhou aí o lado? Ele é da ponta, é do seu. Mas você sabe qual que é o lado aí? Sim, meu filho. Já ligou. Já tá. Vixe. O quê? É o contato. Bom, beleza, mas dá. E o microfone? O microfone na montanha. Nossa, mano. Mas peraí. Cara, cadê meu carro? Sabe o que eu assisti a esse filme? Eu não se lembro. Que? Sem saber o que era o filme. Eu achei engraçado o nome. Falei, puta, eu vou assistir esse filme. E hoje em dia é um clássico. É um clássico. É uma 250 GTO que tem lá? O cara que é do meu carro? Não, não é o cara que é do meu carro. Não tem Ferrari. Não, o da Ferrari que tem a Ferrari dentro de uma garagem que eles roubam a Ferrari do pai do menino. Nossa, é... Curtindo a vida doidão. Curtindo a vida doidão. E você não assistiu isso mesmo. Eu ajudava que era o mesmo carro. O mesmo filme. É o da antena. É... É diferente. Tá, e aí? A gente precisa sair pra comprar um plug? É, seria só a conexão aqui. Que vem um plug aqui e sai uma pontinha pro outro lado. Tá, onde a gente vai? Só Deus tem essa resposta, né? Mas de qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Montar tudo. Tira esse de plastiquinho. Tira esse de plastiquinho. A gente vai ter que ir no Koga Koga, provavelmente. Prova, boy. Aqui no meu bairro, gente, aqui no meu bairro não tem bagulho de som, tá? Antes que falem... Ah, meu Deus, você mora na hora? Eu moro longe. Eu moro no inferno. Não é no inferno, mas é longe. O cachorro chama Lusper. Então, não é no inferno. Então, ó, seus plastiquinho, eu vou pôr aqui. Ah, enfia no... Guardinho. Toba essa porra. Aí, aqui... Peraí, deixa eu entender como que ele trava. Ele trava nesse. Então, as travas são essas aqui. Vai fechar as travas? Só vou pôr no lugar. Você pode ficar tranquilo. Você pode largar pro meio aí. Não tem problema, né? Aí você trava por aí. Ah, deixa eu mostrar, né? Tô mostrando você. Ó, tô colocando o bagulho aqui, ó. A moldura, né? A moldurinha aqui é a trava. Ah, o famoso arranca-dedo. Isso. Aí você pega isso aqui, ó. Levanta uma travinha aqui, ó. Assim, a massa é pra lá. A massa é essa aqui também. Aqui é a mesma coisa, ó. A massa é essa pra lá. Essa aqui também. Aí tem em cima aqui, ó. Eu sabia que alguma coisa a gente ia ter que comprar hoje. Eu tava prevendo. Você tava prevendo? Pior que eu tava, né? E pior que eu tinha um plug de antena e foi junto com o rádio que eu vendei. Deixa eu botar aqui pra mim. Deixa eu contar uma coisa, né? E depois que eu vendi, eu descobri que tinha um suporte de dois dims pra esse carro. Como? Olha, eu não faço ideia, mas fica um bagulhão aqui. Assim. E fica aqui o som. Tem que arrancar uns pedaços lá. Eu vou travar. Tem quase todos aqui pra mim ficar. Ele até ficou com o joguinho, mas... A saída aí ele não sai. Na hora que ele coloca o rádio, ele tá. Ah, o rádio tem o sistema anti coisa do disco. Isso. Do CD. É, das coisas do CD que vai aí dentro. Você põe o CD aqui, ele vai enrolando aqui dentro, assim. Tipo uma fita durex. Isso. Tá, a gente vai ter que ir no Koga. Mostra aqui, ó. Mostra. Olha esse pino aqui, ó. E olha como é o encaixe aqui. É igual, né? Certo? Só que esse pino tem que ir lá dentro. Então, existe um plug que você coloca aqui e ele sai o pino pra fora. Isso aí. É isso. A gente vai lá, né? Vamos, né? Vou pegar minha carteira, segura aí. Essa porra. Eu tava no carro, minha carteira. Eu não sei o que tá agora. Mas aí eu preciso pegar a minha máscara que tá no meu carro. Então, galera. Até já!